Fala gente, sejam bem-vindos ao Fica Entre Nós E olha, toda semana a gente tem um encontro marcado Porque eu vou estar aqui no canal Deixando todos vocês atualizados as novidades e babados do carnaval E olha, é bom que com essa quarentena aqui Ficar em casa não vai ficar no tédio Porque além da minha companhia e de todos os divinos aqui no canal Vocês vão ter sempre o conteúdo atualizado no Twitter, no Instagram e no Facebook Então já segue a gente em tudo isso E falando nisso, né, sempre bom lembrar pra gente se prevenir Lavar sempre as mãos com sabão, utilizar álcool gel, evitar aglomerações E só sair de casa se realmente for necessário Inclusive todas as escolas de samba do Rio e de São Paulo Já estão suspendendo as suas atividades Tanto o trabalho na quadra do barracão Quanto também os eventos por conta dessa pandemia aí A reunião da ilha que iria fazer um evento lá na sua quadra Pra divulgar a sua nova equipe acabou cancelando E vai fazer o anúncio só pelo perfil no Instagram e no Facebook O que mais? Eu ouvi dizer que por lá serão uma dupla de ganhava lejos E que inclusive os dois já deram um expediente E já o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira Será formado pela Danara Venta Pani Que já era da escola nos últimos anos Com o mestre de sala que também saiu de uma escola que tinha o azul na sua bandeira Agora já sobre a comissão de frente Ah, esse é segredo e eu não conto pra ninguém Bom, espero que as minhas fontes estejam certas Agora a surpresa mesmo foi a contratação do ex-parceiro da Danara O Felipe Lemos como novo mestre de sala da Tijuca Que vai formar a dupla com a Adenadir Super dupla, hein? E outra dupla que também foi formada É a dos carnavalescos João Vitor Araújo Que estava lá no Tuiuti E do Thiago Martins pela São Clemente Os dois já eram amigos dos bastidores do Carnaval E vão trabalhar juntos pela primeira vez Alô amigos do TV Mais Carnaval Aqui quem fala é o João Vitor Araújo O novo carnavalesco da São Clemente Ao lado do Thiago Martins Que já é a prata da casa E aí Thiago, o Carnaval 2021 começou, né? Muito feliz, são 10 anos nessa família Vamos que vamos pra 2021 O Carnaval chegou, gente, galera 2021 é logo ali Obrigado pelo carinho mais uma vez Estamos juntos A gente torce muito pelo sucesso dos dois Que a escola siga nessa linha que tem feito Nos dois últimos carnavais Tem agradado bastante o público E a crítica, né? Já o jurado, bafa Agora que foi abafado mesmo Foi o enredo do Império da Casa Velha Sobre o Carlinhos Maia A assessoria do influenciador Nos garantiu que ele era mesmo o enredo E que eles falariam tão bem Dos influenciadores da história E começariam por Jesus Cristo O primeiro influenciador de todos os tempos Palavras dela O próprio Carlinhos também compartilhou Notícias divulgadas na poluna Do Léo Dias e do Hugo Lois Além de ter dado uma entrevista Pro site carnavalesco Se dizendo honrado pela homenagem Porém A escola nos disse Que ainda não tem Uma posição oficial sobre o assunto Mais oficial mesmo É que o Mauro Quintanzi E o Leandro Barbosa Vão ser os carnavalescos do Tigre Em 2021 Que também terá o Anderson Rodrigues Como coreógrafo da comissão de frente Alô pessoal da TV Mais Carnaval Aqui é o Mauro Quintanzi Novo contratado do Império da Casa Verde Aqui é o Leandro Aqui é o Anderson Novo coreógrafo da comissão de frente E juntos Vamos fazer um grande carnaval É isso aí Tamo junto Vamos aguardar Para ver se teremos Carlinhos Maia Ou não por lá Ou será que vai azeitar Para o lado afro hein Mudando um pouco de assunto Agora vamos falar de amor Na realidade Eu quero falar mesmo Que eu quero o Gabriel Davi O todo poderoso Saber já foi pra mim Mas calma Anitta Que eu quero ele Só como meu fotógrafo Vocês já viram As fotos que ele está tirando Da namorada Lá nas Maldivas Se eu peço Para o meu namorado Tirar foto Sério gente É isso aí O outro que está curtindo A vida com o amor É o Paulo Barros E adivinha Para onde ele foi Descansar nas férias Isso mesmo Disney Será que já foi pesquisar Também novidades Para o Tweetin 2021 Já a Colorado do Brás Anunciou o André Machado Como seu novo carnavalesco O André que estava Lá na Rosa de Ouro Nos últimos carnavais Agora já lá na Colorado O carnavalesco Era o Leta Preta Que eu estou postando Inclusive um shade Lá para a escola No seu Instagram Ele começou a postar Vários desenhos Que ele tinha feito Para o carnaval passado E em um deles O desenho do primeiro casal De mestre de sala Quarta bandeira Deixou no ar Que do projeto Só o casal Que tinha saído Como ele idealizou Bom gente É isso A gente agora Toda semana Tem um encontro aqui Para eu te atualizar De tudo que está Rolando no carnaval E umas novidades Também que vão rolar Nas próximas edições Então já se inscreve Aqui no canal E fica ligado Em todas as redes sociais Para você não perder nada Tá bom? Um beijo E até semana que vem Falando passa mal Rapaz E até semana que vem E até semana que vem E até semana que vem E até a semana que vem